Em frente, um motorista de caminhão, puxa vida, o motorista perdeu a vida depois de tentar socorrer uma vítima de um outro atropelamento. Nossa, o acidente ocorreu hoje de madrugada na rodovia Anchieta, que liga a capital paulista, a Baixada Santista, puxa vida. Segundo a polícia rodoviária e a Ecovias, um homem tentou atravessar a rodovia, foi atingido por um carro de passeio e perdeu a vida. Um caminhoneiro que passava na hora do acidente parou para tentar ajudar e foi atropelado por uma carreta. Não resistiu e acabou morrendo. O motorista da carreta disse que perdeu o controle da direção depois de ter sido fechado por dois veículos. Outras quatro pessoas envolvidas no acidente não tiveram ferimentos.